Pessoal, dá uma olhada aqui ó, tava mais dois juntos no atentado ó, 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 vou passar bem devagar ó, ó, aqui essa mulher, essa mulher com óculos, olha a mão dela, ela passou, ela passou a faca pro cara, pra esse cara aqui, esse cara passou a faca pro Adélio e o Adélio deu a facada no Bolsonaro, ele deu a faca pra ele, não sei se deu pra vocês verem aí, a mulher que estava com a faca, ó, se vocês verem aqui ó, a hora que ele pega a faca, a mulher passa, finge que nem conhece o cara, ó, passou a faca pra ele, ó lá, a faca na mão dele, não dá pra ver porque a faca é preta, e aí ele passa, esse cara aí, de camiseta branca, passa a faca pro tal do Adélio, e é na hora que o Adélio dá a facada, ele deu a faca pra ele, ó lá, agora ele vai lá e dá a facada, aí ó, ele se abaixa, passa a faca pro outro cara, por isso que na hora a polícia não encontrou a faca, ó, ele tá com outro cara, e o povo não viu isso ainda, esse cara aqui ó, ele deu a faca, ó lá, pegou a faca, deu a faca, ele foi lá, pum, deu a facada.